Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo com esse Hammer aqui, o Pulsating Core, com 780 de ataque, 550 de elemento dragão e uma fiação azul bem grande, né galera? Eu tô indo com o 7 do Zinogri, aqui com ele eu tô com Latent Power mais 2, Speed Sharpening, eu tô com Item Use Up novamente, né? Eu tô com Thunder Attack mais 1, que aí vai ser meio inútil, e Taunt aí como skill negativa, né? No caso o monstro vai ficar mais esperto comigo, né? Vai ficar de olho em mim. Vamos ali galera, vamos fazer uma quest aqui bem bruta, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, liberou quests aqui das 5 estrelas, né? E também das 6 estrelas. Porém eu não vou tá fazendo agora, né galera? Eu prometi pra vocês, eu vou fazer aí o Darin Moran. Então vamos lá caçar o Darin Moran, galera. Depois eu vou voltar pra fazer aquelas outras quests ali, né? O Hermitauro ali vai demorar um pouquinho aí, né galera? Bom, vamos pegar o buff. Lembrando que eu fui, galera, nas outras vilas, né? Conversei com um monte de gente aí que tinha pra conversar, e por isso que liberou essas outras quests aí, né? Então não vamos simplesmente ir avançando, vamos fazer o Darin Moran, e eu já volto ali pra fazer as outras quests. Então vamos lá galera, vamos partir pra essa quest. Esse Hammer, galera, que eu tô, né, ele é um Hammer... Peraí, deixa eu alterar aqui a tela. Beleza. 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 A CIDADE NO BRASIL Tá aí galera, o Darymona jogou a gente do barco aí né, eu tava ali explicando sobre o Hammer, acabei ficando silêncio aqui pra vocês poderem ver a apresentação né. Então esse Hammer é um Hammer de elemento dragão que eu fiz a partir de uma arma enferrujada né. Ó, já tô com o Mega Pick Axe aqui pra poder, eu não preciso pegar do baú. E foi feito a partir daquelas armas enferrujadas né galera. Ah, isso me lembra a primeira vez que nós conhecemos. Há quanto tempo né, Cainder de Hunter? Agora você é um Hunter de classe mundial né. E antes você mal conseguia caçar aí o meu chapéu. Ah, mas você tinha garra e atitude né. E você vai precisar dos dois hoje. Vai lá, vai pegar ele né. Então vamos lá galera, vamos pegar aqui o Darymona. Vamos ver se dessa vez aí o jogo deixou explicar sobre o Hammer. O Hammer ele foi feito de armas enferrujadas né. Eu purifiquei ele e ele ficou esse Hammer de dragão aí muito bom galera. Um dos melhores Hammers aí que eu tenho né. Então vamos lá, vamos subir aqui primeiro. Primeiro eu tenho que me livrar dessa espinha né. É uma espécie de caroço aqui nas costas do Darymona. É onde ele toma bastante dano né. Dá pra gente quebrar esse lugar aqui então. Vou bater bastante aqui galera, até quebrar. Opa. Ah, beleza. Pelo menos não cancelou meu ataque ali. Vamos lá, vamos quebrar, vamos quebrar. Um pouquinho demorado pra quebrar isso aqui. Beleza. Acho que deve estar próximo já galera. Tá aí ó, quebrou finalmente. Agora eu vou pegar minério. Aqui nas costas do Darymona a gente tem os minérios. É muito bom aí pra fazer as armas dele né. A armadura, seja o que for. Vamos pegar aqui. Bloodscale. Dragonichori né, ele também dá Dragonichori. Não tem minério aqui? Não, não tem. Aqui eu já peguei. Vamos voltar pro barco então. Opa, não. É, ele vai me derrubar. Não vou precisar voltar aí. Ele mesmo me expulsa né. O Darymona aí que é um primo distante aí né galera. Pra quem conhece do Gen Moran. É muito parecido né. Só tem algumas características diferentes ali do Gen Moran. Gen Moran ali que a gente enfrenta no Monster Hunter Portable 3rd. Enfrenta no Monster Hunter 3 né. Aí no 4 eles resolveram colocar o primo né. Essa aqui galera, é o Hunting Gong aqui ó. A gente usa pra parar os movimentos. Ai caramba. Apertei sem querer galera. Mas fazer o que né, faz parte. A gente usa pra parar os movimentos do Darymona. Agora vai ficar um tempinho ali sem utilizar. Porque eu apertei de idiota né. Ah galera, olha a asa dele aqui ó. A asa dele tá toda pontuda aqui né. Esse braço dele. Eu preciso quebrar esse braço pra eu poder subir. Já era pra eu ter quebrado já. Aí eu podia ter subido agora né. Mas desse jeito que tá né. Não consigo subir. Vou bater bastante aqui. Ver se eu consigo quebrar. Pelo menos é outra oportunidade. Eu consigo subir. Lá pra bater ali na frente. Nossa Senhora. Tacou logo um pedregulho enorme ali. Deixa eu tacar aqui uma balista ali. Vou aproveitar que a... O braço dele tá alinhado aqui né. Com o canhão. Vamos lá. Preciso dar dano nesse braço aí. Urgente né. Ih, agora ele andou pra frente. Perdi o ângulo. Mas vamos dar esse tiro de qualquer forma. Então vamos liberar aqui o canhão. O canhão não. É a balista. 1, 2, 3, 4, 5. Pau. Mais uma vez. 2, 3, 4, 5. Tá aí. Quebrou uma pedra. E eu me dei mal. Porque ele tá mirando aqui. Pera aí. Vamos tentar usar uma balista binder nele. Esperar a hora certa aqui. Vou usar agora. Vou esperar ele... Isso. Não. Não caramba. Ai. O Delex me atrapalhou. As duas vezes. Poxa aí você tá de brincadeira né. Merece ser carvado esse bicho aqui galera. Deixa eu carvar ele aqui. Caramba. Ele me atrapalhou as duas vezes direitinho. Pera aí. Agora acho que dá tempo. Vamos lá. Balista binder. Que ninguém atrapalhe agora. Toma. Não precisa saber de Delex agora não. Vou aproveitar que a cara dele tá um pouco alinhada aqui. Pera aí. Baixa um pouquinho a cara. Toma. Eles vão pegar mais bala de canhão. Toma. Toma. Opa. Já tá bem na cara aqui. Já toma. De novo. Eu não tenho mais o Hunting Gong né. Porque eu acabei usando sem querer. Não vai embora não. Pera aí. Pera aí. É. Ah tá. Foi passar pro outro lado. Vamos aguardar um pouquinho ele aparecer né. Vamos soltar aqui um tiro de canhão nele. Vamos dar em Moran. Não tem o dia todo. Na verdade eu tenho né. Mas tudo bem. O Hunter tem né. Quase consegui acertar ali a pata dele. Oxi. Eu soltado o botão ali de correr. Ele soltou mesmo assim o Superman Dive. Vou recarregar aqui as balistas. Nossa ativou minha skill ali né. Pera aí. Baleza. Nove. Mais uma. Dez. Beleza. Ah. Não acredito. Ah. Delex. Vem cá agora. Vem Delex. O bicho veio, me tirou da balista e se jogou na areia de novo né. Vem só pra atrapalhar. Esse Delex aí tá bem troll galera. Ó. O Hunting Gong tá pronto. Eu acredito que ele vai fazer um ataque direto. Aqui é o barco. Olha ele vindo aí ó. Nada disso. Então vamos aí ó. Ele acabou acertando um pouquinho o barco também né. Mas não tem problema. Vou tentar dar um tiro de canhão nele aqui né. Vamos ver se... Ah não. Ele virou a cabeça pra lá. Infelizmente eu não consigo... Atirar o canhão pro lado né. Então vamos partir pra balista aqui de novo. Ele tá alinhando. Eu vou aproveitar pra atirar no braço dele. Eu preciso muito quebrar esses braços galera. Não, 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 não. Não deu tempo de sair ali da... Da balista né. Beleza. Vamos lá. Vamos arrebentar esse braço dele aqui. Opa. Ah, tá convidando a gente pra subir de novo. E aqui está galera. A espinha dele aqui, ou seja lá o que for, tá aqui de novo. Vamos destruir ela de novo né. Aqui é onde a gente dá bastante dano nele né. Ah galera, lembrando que o Darimoran... Ele é fraco contra Thunder e contra Dragon né. Eu infelizmente eu não tô com uma arma de Thunder com bastante elemento. Já de dragão aqui eu tenho esse Hammer aqui que é muito bom né. Então eu resolvi vir de elemento dragão, mesmo tendo uma armadura com Thunder mais um aí né. E a skill, Latente Power também me ajuda bastante, que aumenta o meu ataque crítico. Infelizmente ela não tá ativa agora. E ele me expulsou de cima dele de novo. Não conseguimos quebrar ali a espinha dele né, agora. A integridade do barco tá normal. Eu pensei que já tinha apanhado bastante aí o barco. Beleza. Eu preciso muito quebrar o braço dele galera. Deixa eu ver onde é que ele tá. Ah, ótimo. Perfeito. Vou aproveitar aqui ó, que a quest mesmo dá bombas. Não quero perder essa chance aqui, então vou explodir chutando mesmo. Vambora. Olha lá, quebramos, tá vendo? É isso aí galera, sem... Sem dor não há ganho né, que nem diz a frase em inglês, no pain no gain. Vamos lá. Já quebramos. Oh, ah. Ele parou alguma coisa ali. Deixa eu ver uma coisa... Ah tá, ele parou o canhão, olha lá. Ele tolta essa pedra ali e bloqueia o canhão. Não tem problema não, se ele der a chance pra subir ali, eu consigo dar um dano naquele... Em uma espécie de espinha que ele teria na parte da frente, né, em cima da cabeça. Não, 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 não. É, não tinha pra onde ir ali né. Então vamos continuar pegando aqui as balistas. Peraí, deixa eu só liberar o canhão. Caso eu precise né, é bom ele tá livre. Mais um carregado aqui. Tá aí, quebramos, beleza. Vou pegar aqui o canhão, vamos dar tiro de canhão. Toma. Opa. É bom que ele tá indo um pouquinho pra trás, vamos ver se eu consigo acertar ali a parte de cima. Tá um pouquinho alinhado né. Ah não, ele vai atacar o barco. Bom. Pelo menos o tiro de canhão pegou. Opa, segura, segura. Mega pote ó né, perdi bastante vida ali. Vou pegar mais bala de canhão. E vamos lá. Opa. Quase tomou as pedradas ali, se eu ficasse onde eu tava ali eu ia tomar as pedradas né. Nossa, ele se acertou bem em cima ali, bem na espinha que tem na parte da frente ali. Eu tô chamando de espinha porque realmente eu não sei que tipo de... O que que é isso né galera. Alguma coisa que sai ali, um caroço, alguma coisa que sai do corpo do... Do areia morã. Que é onde ele toma mais dano né. Onde a gente pode quebrar ali também né. Ah beleza, não tem mais bala de canhão. Vou completar aqui as minhas balistas, deixa eu ver quantas que eu tenho. Seis balistas. O darei morã desceu ali, ou ele vai atacar o bar. Ou ele vai ali pra frente né. Vou ficar esperto aqui. Ah, opa, não, tá lá na frente. Bom, vou aproveitar então pra... Recarregar as balistas. Faltam poucas né. Vamos lá. Ah, ele tá descendo já. Bom, ele vai me dar uma chance pra eu utilizar o Dragonator galera. Que é esse switch que tem aqui na frente do barco. Né, a gente vai poder utilizar o Dragonator. Só que eu tenho que calcular aqui o tempo direitinho dele né. Eu não sei exatamente esse tempo. Porque faz tempo que eu não enfrento aí um darei morã. Mas vamos ver se eu dou sorte né. Se eu lembro. Eu acredito que é na segunda mergulhada que ele der. Deu uma. Acho que quando ele sair ali. Saiu. É, ainda pegou. Não sei se foi exatamente no tempo certo. Mas pegando, tá bom né. Ai caramba, usei o Balista Binder. Não era pra usar o Balista Binder. Era pra usar o Balista Amor. Beleza, já tenho 10. Opa, ativou ali minha skill né. Essa skill ela vai aumentar ali um pouco. Acho que a afinidade do meu GOP né. Acho que não vai influenciar em Balista né. Só se eu conseguir subir no monstro. Mas acho que eles não vão me dar essa chance aí né. De subir nele. Pegar aqui uns Monster Guts. Não vou vacilar aqui com esses Delex né. Que eles já me atrapalharam uma vez. Eu não vou deixar eles livres aí não né. Ah, vai só gritar. Ah, não vai descer. Não, desceu não. Quero dar um dano aqui no braço dele né. Aê. Opa, acho que eu acertei né. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cima. Agora foi demais. Aê. Parei um golpe dele. Vamos lá. Poder acertei o braço. Aê. Quebramos o braço finalmente. Agora ele tá com os dois braços quebrados. Né, então. Qualquer lugar que ele deixar ali a gente subir. A gente vai... Se ele vir desse lado. Se ele vir do outro. A gente vai conseguir subir de boa nele. Carregar mais Balista aqui. Nove. Dez. Tentem pegar galera. O máximo de Balista possível. Que vocês conseguiram. Deixa eu aproveitar pra afiar aqui mesmo. O máximo de Balista possível. Porque... Tá daqui a pouco né. Eu não sei. Eu acho que já deve estar quase pronto. A gente vai aí pro Final Showdown. Que seria... Ah, caramba aqui. Pedregulhos. O Final Showdown vai ser a última forma que a gente vai enfrentar ele, né. No deserto. Então a gente tem que utilizar todos os recursos aqui antes de ir pro Final Showdown. Porque quando a gente vai pro Final Showdown eles dão um pouquinho mais desses recursos, né. Vocês viram que já acabou ali a... A munição de canhão, né. Que eu tinha. Que eles não deixam mais pegar. Quando chegar no Final Showdown ele vai... Vai aparecer novamente. Ah, acabei errando um tiro aqui. Eu queria quebrar ali o chifre dele. Mas eu acho algo muito difícil. Sai daqui, Delex. Opa. Pera aí. Ah, eu pensei que ele ia dar chance pra gente subir. Não fazer isso. Senão eu teria prendido ele ali, né. Ah não. Eu já gastei o Balista Binder. Bom. Vamos tentar aqui tirar esses últimos tiros no chifre. Acho que eu não vou conseguir quebrar ali. Porque eu devia ter focado desde o começo, né. Mas eu prefiro focar ali as patas, né. A gente ter uma... Opa. Pera aí. Não. Agora é um ataque. Se não vai atacar é ninguém. Tá achando o quê? Vou aproveitar o tempo aqui pra pegar mais Balista. O Balista Binder eu acho que eu não posso utilizar ainda. Opa. Agora eu posso. Só foi eu falar e apareceu a mensagem ali, galera. O Balista Binder está pronto para uso. Aí eu tenho seis. Sete. Oito. Beleza. Opa. Apareceu a setinha. Significa que a gente pode subir aqui no braço. E vamos focar aqui os ataques aqui nessa espinha gigante que ele tem aqui na frente, né. Você pode ver que é bem maior essa aqui. Vai ali pra cima, né. Vamos atacar aqui até quebrar, galera. Eu consigo quebrar isso aqui duas vezes. E ainda consigo quebrar a parte da frente ali, né. Beleza. Quebrei uma vez. Ainda tem essa parte grande aqui. E a parte da frente também é quebrável, né. Ai, caramba. É, só que não vai ser agora que eu vou quebrar, né. Me expulsou ali. Acho bem rápido, né. Que estranho. Pelo menos do que eu me lembro, né. Eu me lembro de ficar mais tempo batendo, né. Ah, não. Já peguei o balista. Opa. Vamos gastar nossa balista aqui, então. Já que ele não deixou eu ficar lá em cima, eu ataco por aqui por baixo mesmo. Segui ele atacar, não atacou, então eu não preciso gastar o balista binder agora, né. Vamos lá, vamos focar na espinha ali, ver se eu consigo acertar. Eu tenho que mudar um pouquinho aqui. Não. Um pouquinho mais pra cima. Ah, agora acertei. Acertei de novo. Agora não, né. Agora ele... Bom, vou dar um tiro aqui aleatório nele, vai. Vamos lá, vamos lá de novo. Munição de balista. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, realmente não tem. Enter in the final showdown, galera. Como eu falei, estamos indo aí para o final showdown. Beleza. Como vocês podem ver, o barco tá parado. O Dari Moran, ele tá vindo lá embaixo, né. E ele vem bem devagar, galera. Lá de longe, lá, ó. Ou a gente espera ele vir aqui, usa os recursos do barco, né. Nós temos aí o balista binder. Nós temos... O balista binder é um recurso da balista, na verdade, né. Nós temos ali o hunting gong, né. Tem o dragonator também, que agora o dragonator já tá mirado pro Dari Moran. Vocês podem ver que ele tá aqui na frente, aqui, ó. Na verdade, na parte do lado do barco, né. Porém, nós temos aqui, novamente, as munições de canhão. Aquelas foram recarregadas. Porém, eu não vou ficar esperando ele chegar até aqui, galera. Ele vai demorar bastante. Vamos afiar aqui. E vamos atrás dele mesmo, né. Mas tem que tomar cuidado pra não caçar ele quando ele estiver muito próximo ali. Espera ele vir um pouquinho mais pra frente. Opa! Vou coçar o nariz dele aqui. Aí, é uma coçadinha no nariz. E agora eu vou focar aqui no braço dele, galera. A ideia é a gente poder derrubar ele pra poder subir ali na parte da frente novamente, né. Opa! Foi mais cedo do que eu imaginava. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Aí, ó. Ele dá uma chance pra gente subir aqui no braço. Vamos continuar atacando aqui a espinha dele. Opa! Maravilha! Ativou aqui a minha skill. Vocês podem ver que a mão do Hunter, ele ficou amarela. Nossa, já quebrou. Beleza. Agora vamos dar bastante ataque aqui na frente. Vocês podem ver que tá saindo bastante ataque crítico, né. Porque agora, com essa skill aqui, aumentou a minha afinidade, né. Aí, ó. Nossa, ataque crítico. Opa! Me derrubou. Nossa senhora, me derrubou e já me combou. Peraí. Vamos focar aqui na pata dele. De novo? Nossa senhora, não tinha espaço ali pra fugir. Peraí, tem que tomar cuidado aqui que ele tá querendo me combar, né. Deixa eu ver o HP. Olha lá, vou focar nessa outra pata aqui. Vou focar até ele dar um flint, né, galera. Pra ele cair de novo, pra gente subir novamente, pra dar mais dano lá nele. Ainda tem um bom caminho ali pra ele chegar no... Chegar no barco. Opa! Ataque pra baixo aí, né. Beleza. Um, dois, três... Oh, errou o terceiro... O terceiro golpe ali, né. De novo. Um, dois, três... Maravilha. Pegou em crítico ainda o terceiro. Tá demorando, hein. Eu quero um flint. Me dá um flint aí. Opa! Peraí, eu conheço esse golpe. Sai fora. Aí, não precisei me jogar, mas tive que correr muito ali, né, pra fugir desse golpe. De novo! Caramba! Tá querendo cooperar não, galera. Ah, não. Moveu ali o braço. De novo, cara! O bicho tá doido, tá doidão. Deixa eu ver se eu acerto aqui o ângulo. Errei. Era um pouquinho pra trás. Vamos lá. Peraí, peraí. Um, dois, três... É, o terceiro eu errei de novo. Eu tenho que fazer um pouquinho mais do lado da pata dele pra acertar esse terceiro hit, né. Então, vamos lá. Ele tá chegando no barco já. Opa, derrubamos. Beleza. Vou até cancelar aqui a animação. Tirar o Hammer aqui. Vamos lá. Vamos subir de novo no... Na animarão. Eu já vou ver se eu consigo utilizar a anti-dragão bombe, galera. Que eu esqueci que eu trouxe. É que ela dá muito dano de dragão nele, né. Vamos plantar elas aqui. Elas demoram um pouquinho, ó. Enquanto elas explodem, eu vou minerar um pouco aqui. Dragão e Teori. Demorou Shell. E presunto! Tá aí, galera. Caçamos o Darimoran. Ó a formiga ali, ó. Bom, já vou correr em direção à cabeça. Aí, beleza. Abaixa, pega aqui o Carve. Perto da cabeça tem um ponto, galera, que a gente consegue pegar os Carves da cabeça e do corpo, né. Sim. Tem duas partes aí pra gente poder pegar a Carve. É... Eu não lembro exatamente onde é que é essa parte. Tomara que eu esteja no lugar certo, né. Vamos ver. Não. Não estou no lugar certo. Você pode ver que sumiu ali a parte. Agora eu não sei se eu fiquei pro lado da cabeça ou do corpo. Opa, não é pro lado da cabeça. Quer dizer, é pro lado da cabeça, né. Tá aqui, ó. Parte do corpo. Vamos ver se a gente consegue pegar todos os Carves aí, né. Que tem bastante Carve aí do Darimoran. Demoran Shell. Brutal Horn. Lembrando que eu vou estar farmando aí, galera. Darimoran pra poder fazer as armas dele, né. As armas dele tem elemento de água. E são muito boas, né. Especialmente ali uma Charge... Charge Blade dele eu gosto bastante. É uma Charge Blade muito boa de elemental, né. Ela não é de impacto, mas ela é muito boa. As armas dele em si são bem interessantes mesmo, de elemento água. Agonichori, Moramba. Esse cara eu não peguei nenhuma joia dele, né. Seria bem interessante aí se eu pegasse uma joia. Beleza. O Melchor agora tá no level 19, né. Beleza. Vamos voltar aqui pra vila pra ver se tem alguma coisa interessante pra gente aqui, né, galera. Opa, tem uma galerinha querendo falar com a gente aqui, né. Vamos ver o que o Caravanir quer. Ah, isso realmente me traz de volta. Não entendi bem. Ah tá, ele tá falando o que faz lembrar ele, né. A primeira vez que a gente se conheceu e tudo mais. Ele falou que eu parecia apenas meio Hunter, né. Mas olha só agora, né. Agora eu tô orgulhoso de você, né. Beleza. Ah, você escutou os aplausos da galera aqui de Valhrabar, né. Eles te amam, né. E eles têm um pequeno presente pra você. Vai lá pegar, né. É uma medalha aí. 3 Star Hunter, né. Um caçador de 3 estrelas. Ah, é uma medalha que faz a gente lembrar que a gente enfrentou aí o Darei Moran sozinho, né. O pessoal que deu essa medalha pra você também vai lembrar, né. Você realmente merece todas as glórias, né. Toda a honra, né. As glórias são suas, né. Vamos falar aqui com esse Commander. Ah, que bagunça que eu me meti. Que? Ah, Hunter. Tempo esplêndido, né. Ele falou que bom que eu te encontrei. Eu tô um pouquinho envergonhado de dizer, né. Nossa senhora. Ele falou que o ex-cadete... Ele tá apaixonado ali pela Gui de Marni, galera. O ex-cadete do grupo dele, né. Se nós não tomarmos cuidado, ele vai contar pra ela como ele se sente. Mas como assim, pô? Deixa o cara. De qualquer forma, ele quer caçar um Guarimagala sozinho. Só pra ganhar a atenção dela, né. Bom, aí já complica, né, galera. É, então. Eu não preciso te dizer como isso vai acabar, né. Aí é complicado. É, me dói muito te pedir esse favor, mas você poderia caçar o Guarimagala enquanto eu distraio o ex-cadete com outras tarefas? Nossa senhora. Tá, ele deixou uma... Olha o nome da quest. Crazy Stupid Love. Amor. Estúpido, né. E doido. Ai, caramba. Ah, beleza. Você é o único hunter que eu conheço que pode caçar o Guarimagala. Eu vou na frente pra ver se eu consigo encontrar o ex-cadete, né. E eu começo a pedir várias coisas aleatórias pra ele aí, né. Vamos ver o que essa moça aqui tem pra falar também. Ah, você viu falar? Aparentemente o único hunter caçou ali um... Beleza, peraí. Ah, passou um dos desafios, né. Ah, foi você. Nossa, você. Sério? Não, verdade... Sério. Quem foi, na verdade? Ela não tá acreditando, galera. Beleza. Ah, ela falou que ela tem a última edição ali. Tem uma foto mostrando. Não entendi bem o que ela quis dizer. Ah, tá. Ela é aquela moça que quer voltar pra casa, né. Mas não foi ainda. Mas agora que acabou tudo, ela vai voltar pra casa, né. Vamos ver o que o Gigi Marni tem pra falar. Ah, o que é só... Beleza. Ela tá conversando com o ex-cadete, galera. Ah, Dudu. Sinto muito. Aqui estão as quests, né. Sinto muito. O ex-cadete fica... Ela falou... O ex-cadete fica conversando comigo enquanto eu tô tentando trabalhar. Então eu já fiquei no modo automático de resposta. Ou seja, ela já dá umas respostas normais, assim, né. Mas esqueça isso. Tem umas notícias espetaculares. Agora nós temos um Gori Magala. Ah, beleza. Crazy Stupid Love. É a mesma quest ali que o... Esse Commander falou pra gente, né. Ela falou que ela sugeriu aí o ex-cadete, né. Pra tentar, né. Beleza. Eu tenho que dizer que... Eu tenho que concordar com ele, né. Porque na verdade o Gori Magala é um monstro pra ser gostado, né. O que? Você está perguntando se eu... Me preocupo com o Gori Magala ou com o ex-cadete? Eita. Eu acho que essa... Essa pergunta é uma armadilha, né. Desa-trap. Ah, beleza. Será que... Ah, tá. Agora ela vai fingir que ela está ocupada com... Com a papelada ali, né. De trabalho. Bom, galera. A gente liberou aqui a quest... Pera aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Nós temos o Gori Magala. Crazy Stupid Love. Mas eu não vou fazê-lo agora, né, galera. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caça saudável em Monan, né, galera. E mais essa história maluca aí dessa quest Crazy Stupid Love. Que a gente vai fazer aí mais pra frente aí no canal. Nessa série, né. Galera, deixem aí o seu like. Se inscrevam no canal caso queiram acompanhar essa série. E outros que virão aí no canal. É isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo episódio. Falou! Fui!